Mostrar o defeito do Pug Uma bomba armou lá atrás Se apagou Partida Pega e morre Estou investigando aí, arranquei coisas, arranquei velas As velas não estão muito boas Parece que não é velha a vela Não muito, mas A queima está feia, carbonizada As chicotes estão muito expostas, muito mexidas Fui procurando Um fio do compressor Que é esse fio aqui Está rompido, solto Eu creio que seja aterramento Mas eu vou ver A central também já foi bem fuçada A gente vê que tem teste Como é que estou quebrado aí Aqui tem a BSM e a BSI Eu acho Acho que é isso É a BSI, isso mesmo Que é a central de conforto e integração do carro aí Não adifica os fusíveis aí também Essa aqui é lá de dentro, essa aqui é de fora Eu já abri, tirei a capa aí Essa aqui já tinha sido aberta Tinha a marca de ser sido aberta Essa aqui também já estava sem lacre Provavelmente tinha sido aberta Porque o lacre perdeu o lacre Eu só posso olhar o circuito e ver se tem algum componente queimado aparentemente Porque eletrônica digital afunda você Então, limpei aqui os contatos e os chicotes Vou ligar de novo lá Eu tenho aqui falando quem é quem Gris, que é o cinza Branco Norro é o preto Aqui também gris Gris Pra não ter, é só seguir a orientação Vou ligar de volta E tentar Mas o carro tá bem judiadinho Tá vendo aí o tanto de óleo que tem aí dentro do coletor Esse é o respiro do óleo que jogava aí no fito Que tem o fito de ar aqui Pra reaproveitar, mas O respiro de óleo já não tá Já não tá Vedando, tá vindo direto o óleo que vem pra dentro Pra em cima aí, tá fazendo essa bagunça aí Pode ser que ele tá encharcando vela e tudo aí O carro Aparentemente era de leilão, né Porque Tem marca de lacre aqui Da Receita Federal Aqui faz acontecimento isso Depois de algum tempo Eu fui ver que o O senhor O senhor de nível tava me enganando ali Mostrando que tinha Que tinha combustível, mas não tinha na verdade E eu lutando com o carro achando que era outra coisa Eu desconfiei pra medir a pressão de combustível Nada de combustível Mas Acontece, né Às vezes você Já vai querendo Bater forte num lugar e E o lugar é outro Tô soltando aqui a A trava Fixei aqui, fui Alavancando Eu já mostrei tirando De um Audi De Gol também E aqui no Peugeot 206 Também é igual Tô desmontada, boia velho Vou tentar arrancar aqui e vou mostrar Olha lá dentro do tanque lá Tava só o cheirinho não Foi só os 5 litros que eu botei de gasolina aí Zerados Aí Pra não fazer sujeira no carro aqui Muita né Quem vai fazer sempre faz uma sujeirinha Eu vou tentar jogar o copo lá dentro Eu tô suspeitando que o problema não é a bomba na verdade Ou a boia É que tava desmontada lá dentro ó Os caras não travaram Ela tem uma trava aqui embaixo Eu já mostrei desmontando uma de Gol E é da mesma forma Aí a boia fica travada no meio do caminho E não marca E tudo indica aqui que o problema foi esse Agora como é que eu vou ter certeza disso? Eu vou ligar aqui ó Agora Vou pedir pra pessoa girar a chave solar Na frente Pra eu fazer essa 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 teste do sensor aqui Aí Agora que ela virou Olha lá Ele tá no máximo aqui e tá marcando Agora eu vou baixar ele aqui Deixa aí Vou baixar ele no mínimo Não quer dizer que o sensor de nível não tá marcando Se eu tô simulando daqui Agora eu vou subir no máximo Ele não varia lá, tá vendo? Ele queimou até ele travando essa posição aí Desliga a chave aí por favor Tá aí Tá aí o mecanismo do Peugeot aí ó Dosador De combustível aqui dentro do tanque tá Dosador de 3 by Derramando 3 e meio na verdade Derramando De combustível De combustível no meu chão aqui Tá aí Sistema É Eu medi a A resistência aqui do Do sensor Ele tá funcionando Mas lá no painel mesmo Com o sensor fora ele tá lá em cima Tá vendo ó E a loja de velocidade também Que ela pediu pra olhar Eu rolo lá na frente Ele marca até Mas ele para ali Então Ou o painel tá bem zoadão Ou tem que recalibrar ele aí Então eu não vou trocar esse sensor de nível Nem de velocidade